Olá clientes, venho aqui para informar uma nova atualização, temos uma atualização de segurança que agora você só conseguirá efetuar cadastro de banners, se você validar o seu usuário, que agora o seu site vem com Firewall, então quando você acessar o seu site, ele vai ter uma novidade no seu painel de controle, vai ter essa área aqui, tá, de Firewall azul, se ele não estiver aparecendo, clique ali na parte onde aparece seu nome e depois em sair, entra no cadeado, no painel, no rodapé do site e acessa novamente, então vamos lá, quando você acessar o seu site, você tem que validar o usuário, como que você vai validar o usuário? Você vai validar com o seu IP, o IP da sua máquina, clica no escudo Webtech Firewall, né, vai aparecer uma mensagem minha aqui informando para você, né, e mostrando o seu IP, no meu caso ele está mostrando o meu IP aqui, então o que você deve fazer para validar esse usuário? Primeiro, você não deve mexer nas configurações, tá, aqui, aqui é para bloquear ataque hacker, né, ou seja, ele bloqueia constantemente o Firewall do seu site, seu site ele tem três tipos de antivírus, ele tem esse Firewall, que é exposto para você, que é para validar para você, tem o antivírus lá na parte do login, se você digitar três vezes consecutivas errado o teu acesso, você só vai conseguir acessar novamente dentro de uma hora, então muita atenção com isso também, tá, e tem o antivírus interno e o antivírus e Firewall do servidor, que é para todo mundo, né, esses são os mais poderosos. Então o que você deve fazer? Você acessou aquela área, tanto no seu Webtech News 10, Webtech News 8.1, tá, o Webtech News 7, ou no seu Guia Comercial 7, Guia de Imóveis, Veículos, né, ou você que tem ali o seu site corporativo, ou você que tem o seu site de imobiliária, ou você que tem o Guia Comercial 10 ou 8, seja qual for o modelo, o acesso sempre será o mesmo, para validar o usuário, e você não vai conseguir cadastrar banners ou conteúdo, se você não validar o usuário, então muita atenção, que isso é muito urgente, tá, então você deve validar o usuário, é questão de segurança. O que é validar o usuário? O IP, ele vai gravar e o site vai entender que você é o administrador do site, então se outro IP malicioso tentar acessar, ele não conseguirá, porque só você como administrador conseguirá ter acesso. Então, vamos lá, basta copiar esse IP, tá, aqui eu estou informando o seu IP, você vai selecionar o IP, com o botão direito do mouse, copiar, tá, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, lista de permissões por IPs, vai colar o IP nesse espaço em branco, tá, e, né, depois clicar em salvar configurações Webtech Technologies, isso sempre que o seu IP rotacionar, ou seja, com certeza, a não ser que você tenha um IP fixo, tá, toda vez que você reiniciar o moda, esse número de IP muda, então, como que você vai verificar se é realmente o IP que você está utilizando? Então, é simples, né, você olha o IP aqui, que está mostrando o IP, o seu IP, né, o IP da sua máquina, depois você confere se o IP está batendo com o IP que você gravou, se ele não está batendo, então, você copia novamente, cola no segundo espaço em branco, depois clica em salvar, tá, e assim, excessivamente, sempre vai ter que validar, não mexa nas configurações, nem do e-mail que informa ameaças, tá, esse e-mail Webtech aqui é pra gente ter controle e verificar constantemente o teu site pra prevenir ataques. Por que que foi criado o Webtech Firewall? Ele foi criado porque diversos hackers de outros países estão tentando, né, derrubar os servidores e sites brasileiros, então, ele foi criado justamente pra proteger vocês, né, e proteger o seu conteúdo. Então, sempre observe, sempre que você acessar o site, verifica, né, entra no ícone do escudo e verifica se o seu IP é correspondente com o seu IP que está aparecendo aqui é correspondente com o IP que você gravou. Se não é, você tem que gravar novamente, senão você não irá conseguir validar nem cadastrar conteúdos. Então, muita atenção com esse detalhe. Se tem dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte. Até a próxima!